Oi gente, bom a mensagem que eu quero passar pra vocês hoje é Por que vocês chateiam tanto com a vida? Levem a vida na maior, levem com felicidade Na hora de trabalhar, trabalhem Mas na hora de divertir, divirtam-se Hoje é meu dia de folga, eu tô aqui deitado, olha Na ponte do Boitaca Que é uma ponte que tá aqui na zona da batalha Olha, o mosteiro tá lá no fundo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, olha Olha lá no fundo, olha O mosteiro da batalha A batalha fica no Distrito Leiria, Portugal Então é isso, o que eu quero dizer pra vocês É pra não chatearem tanto É pô, de vez em quando também dei umas de maluco Deitem assim numa ponte como eu E fiquem assim curtindo por cada momento Acabei de comer uma banana ali E tô aqui fazendo tempo São 6 horas da tarde, 11 de outubro Passei quase o dia inteiro da minha folga hoje no Facebook Aliás, esse vídeo vai pro Facebook, YouTube E é isso, é o momento zito da minha vida Alguns minutos de relaxamento Acho que todos nós precisamos É assim que eu me sinto bem E acho que não é preciso tanto dinheiro pra ser feliz Basta ter razoavelmente alguma coisa E trabalhar Não reclamar tanto da vida E é isso Será que ficou bom esse vídeo? Não sei Bom, eu vou ficar por aqui mais um bocado Tchau pra vocês Tá vindo aí um carro As pessoas devem pensar O que esse maluco tá fazendo Aqui deitado na ponte Com a câmera na mão Mas o que eu posso dizer É que eles não sabem o tanto Que aqui tá bom Mas tá mesmo bom Tchau Fui Tchau Tchau